Olá, bem-vindos a mais um vídeo da nossa temporada de balanços. Eu estou aqui mais uma vez com o meu colega Eduardo Nishio, que é analista do setor financeiro. A gente fez um outro vídeo, Nishio, com a expectativa da divulgação do balanço do Itaú e da Cielo. Naquele vídeo você falou que a Cielo viria bem ruim e veio mesmo. O mercado está reagindo hoje à divulgação desses balanços. Queria que a gente falasse sobre eles. Vamos começar do Itaú. Só vou dar os números aqui rapidamente, Nishio. O lucro líquido ajustado ficou em R$6,382 bilhões. Isso é uma alta de 3,4% na comparação ao mesmo período do ano passado. Se a gente comparar com o trimestre anterior, o número veio estável. Por que a ação está caindo? Por que o lucro sobe e a ação está caindo? Na verdade, o resultado veio meio que morno. Veio um pouquinho abaixo do que a gente esperava. Acho que o mercado esperava um pouquinho mais também. E isso fez com que os papéis reagissem para baixo hoje. Então, hoje os papéis do Itaú caem em torno de 3%. O mercado caem em torno de 1,5%. Ou seja, você tem um delta negativo de 1,5% para o papel. Hoje o mercado todo está um pouco com um humor negativo, mas o Itaú está um pouco abaixo dos seus pares. Eu acho que no Itaú, sempre o pessoal espera um pouquinho a mais no trimestre. E esse trimestre veio meio que estável, tria-tri. Então, não teve evolução de lucro trimestral, não teve evolução de receitas relevantes trimestralmente. Mas eu acho que com algumas tendências boas. Por isso que a gente não vai mexer na recomendação de Itaú. Sua recomendação hoje é? É de compra, né? Compra e você não vai mexer? Não vamos mexer, não vamos mexer no target price. No pessoal, né? No pessoal, então acho que as tendências são boas. Ele está ainda com uma evolução de receita com juros de clientes ainda evoluindo, tria-tri, ano a ano. Acho que esse é um ponto positivo. Outro ponto positivo também é a parte de tarifas, de FIIs, né? De tarifas, que também ainda continua evoluindo ano a ano, em torno de 8%, 9%. Sobe acima da inflação? Eles estão a um aumento real no preço da tarifa? Sim, sim. E também na parte de provisões, né? Para Calotes, ela vem caindo bem. E eu acho que esse é um dos vetores de crescimento lá no lucro do banco, né? Quanto menor as provisões para Calotes, melhor a perspectiva de lucro. Mas isso é uma tendência do mercado financeiro de um modo geral? A queda da inadimplência ou o Itaú está tendo uma limpa lá emprestando para a gente que... Não, é geral, mas o Itaú tem muita gordura, está com um excesso de provisões ali que pode ser usado a qualquer momento. Se a perspectiva desses clientes melhorarem ao longo do tempo, ele vai não fazendo uso e pode reverter alguma dessas provisões adicionais que eles fizeram ao longo do tempo. Em relação à carteira de crédito, cresceu? Cresceu um pouco... Não, cresceu até bem, mas foi muito por efeito do dólar, né? O Itaú é um banco já da América Latina. As moedas desses outros países se desvalorizaram menos que o real. O real se desvalorou muito em relação ao dólar e essas outras moedas ficaram um pouco mais fortes. Então, isso tem um impacto no crescimento da carteira. Se você excluir esse efeito das moedas, você teria uma carteira crescendo um pouquinho só. Então, não foi uma grande crescimento, mas está crescendo. A carteira, em geral, cresce, mas não cresce tanto quanto a gente esperava. E dando uma geral, na comparação com Bradesco e Santander, que já saíram, como é que fica aí? Eu acho que o destaque foi Santander, realmente está crescimento muito grande, acho que o de lucro e do operacional. Acho que está com uma dinâmica um pouco mais positiva, no geral, porque eles estão vindo... Eles não passaram por um ciclo de crédito, enfim, não cresceram tanto quando os outros estavam crescendo e agora estão crescendo. Estão pegando um ciclo diferente. Então, eles estão com uma dinâmica um pouco mais positiva. O Bradesco que eu gostei também. O Itaú, não é que eu não desgostei, mas desses três, nesse ciclo de resultados, acho que foi o menos positivo. O Itaú, o menos surpreendente. Tá. Vou falar um pouquinho de Cielo agora. Cielo está caindo bastante na Bolsa, a reação foi bem negativa dos investidores ao balanço. Então, vou dar os números aqui rapidamente. Queda no lucro de 18% no segundo trimestre, em comparação ao segundo trimestre do ano passado. O lucro ficou em R$818 milhões. Veio abaixo do que você esperava, né, Anistino? Veio 9% abaixo do que a gente esperava, acho que 13% abaixo do que o mercado tinha. Como expectativa. O que aconteceu com a empresa? Enfim, eu acho que tem muita da concorrência e muito do regulatório. O marco regulatório mudou bastante na parte de cartões. Você tem várias pequenas mudanças que vão impactando. A maior delas que foi a abertura das últimas bandeiras. Amex, Elo e Hiper foram abertas. Então, isso faz com que você não precise de várias maquininhas. Você precisa de uma só em cada estabelecimento. E você, eu acho que também teve um erro estratégico da companhia de deixar crescer concorrentes. Enfim, deixar a concorrência desenvolver um novo mercado. Pegar a PagSeguro, por exemplo. Ela oferece maquininhas, ela vende maquininhas para a pirâmide lá embaixo. Daquele comerciante muito pequeno. Que o mercado não atendia antes. Então, ela desenvolveu o mercado ao longo de vários anos. E agora está começando a incomodar. Então, tanto a Cielo, como a Rede, como a Santa Dergatnet estão começando a vender maquininhas também. Para esse público um pouco mais pulverizado ali na base da pirâmide. Porque o vendedor de água, quando você vai na Avenida Paulista no domingo, o cara aceita cartão. É essa maquininha. O camelô, o cara que não era bancarizado, o taxista que antes não tinha e vai ter. Então, eu acho que esse público agora é um público novo. E que está todo mundo querendo entrar. Enfim, eles estão começando a ser atacados nessa base de cima para baixo da pirâmide. Porque a PagSeguro cresceu e agora está tendo a subir na pirâmide. Assim como novos entrantes. Se você tem novos entrantes, o Safra, a Stone, são marcas que você às vezes nunca vê ali. Mas que estão também atacando o meio da pirâmide que é o cliente mais rentável. Cabe todo mundo nesse mercado? Acho que vai ter concorrência. Acho que vai ter alguns ajustes. Acho que você tem alguns outros marcos regulatórios que a gente está vendo que podem estar vindo. Como o pagamento ao lojista saindo de 30 dias para 2 dias. Isso tem um impacto grande no pré-pagamento. Enfim, tem vários impactos regulatórios que ainda estão por vir. Que eu acho que vão acontecer mais cedo ou mais tarde. Que vão impactar o setor. Então, eu acho que Cielo é uma vencedora nesse setor. Mas vai piorar antes de melhorar. Por isso que a gente rebaixou a recomendação. Agora a gente está com venda no papel. Você estava antes com o que? Neutro ou compra? Eu estava com neutro. Lá atrás a gente estava com compra. Então, lá atrás a empresa conseguia crescer como líder do mercado. O lucro na base de 15%, 20%, 25% ano a ano. Hoje ela veio com um resultado, você vê aqui, uma queda de 18%. Isso tem um impacto grande nas ações. O pessoal, os investidores querem ver crescimento. E um papel que não tem crescimento, principalmente nessa parte de tecnologia, tende a ficar para trás. Gasta mais em publicidade para poder correr atrás. Verdade. Esse é um outro ponto. Nessa concorrência maior, os gastos de publicidade dobraram. Da Cielo, ela nesse resultado agora, nesse segundo trilho, praticamente dobrou o que eles gastaram no primeiro trilho. E a gente acha que vai gastar mais ainda. Então, acho que essa dinâmica de gastos com publicidade vai ser alta. Porque ela tem que lançar ainda a maquininha que elas vão vender, a maquininha essencial aluguel, a maquininha de venda, que é a Estelo. E eles vão lançar agora nesse terceiro trilho. Então, vai ser muito gasto de publicidade, marketing, etc. para suportar esse lançamento da Estelo. Ok, Nishinho. Muito obrigada, viu? Obrigado. A você, bons investimentos e até a próxima. A você, bons investimentos e até a próxima.